Olá, eu sou o Henrique, Henrique Maciel da Estrela Dourada Terapia, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui para ensinar como fazer uma defumação básica, uma das formas de fazer uma defumação básica em casa, ou você pode usar essa mesma técnica para fazer no escritório, ou para fazer um auto-benzimento, uma auto-defumação, diria melhor, ou defumar alguma pessoa que você tenha interesse de ajudar, afinal de contas, somos pontos de luz e todos nós temos essa capacidade de ajudar o próximo com pequenas boas práticas, e a defumação é uma coisa que não existe pré-requisitos, você precisa entender como preparar, seguir alguns pequenos passos e fazer, então é muito simples. Então você vai precisar de carvão de narguilha, exatamente esse aqui que a gente vai usar agora para praticar, vai precisar de um fogareiro, do tamanho, vamos dizer assim, médio, existe diversos, você compra isso em casa de artigos religiosos, é bem simples, é de barro, fácil de utilizar, ou você pode utilizar um turíbulo, que é aqueles defumadores de ferro, tem de diversos tamanhos, e você encontra em diversos lugares, não só em casa de artigos religiosos. Eu, no caso, vou usar o fogareiro, que para mim é muito mais prático de fazer aí uma defumação pequena e rápida, sem ter que usar fogão, sem ter que colocar carvão, que dá um pouquinho de trabalho para preparar. Você vai precisar de um preparado de ervas, que você pode já aprender pegando com pessoas algumas dicas, e montando, juntando num pote, num recipiente, e fazer ali de acordo com o objetivo. Então, existem algumas ervas que atraem algum tipo de sintonia e energia, você vai colocar essas ervas de defumação. O que eu tenho aqui nesse meu preparado, já dando uma dica para o pessoal, tenho alecrim, seca, tenho sálvia, tenho canela em pó, cravo em pó, tenho mais algumas outras pequenas coisas que eu não consigo lembrar aqui agora, como... ah, não vou conseguir lembrar todas as ervas que tem aqui. Resumindo, isso aqui tudo foi preparado com um grande objetivo de fazer defumação. Então, existe a forma de só catar a erva e as propriedades da erva, e utilizar essas propriedades dentro de uma defumação para atrair alguma coisa, e existe aquele preparo mais trabalhado. Então, eu peguei todas essas ervas aqui, bati num pilão, coloquei num pires, fiz algumas rezas, fiz alguns rituais, chamei a força de divindades para benzer, para consagrar aqueles elementos, para que eles tenham mais força do que a forma tradicional de se utilizar ervas para a defumação. Depois eu coloquei nesse recipiente e eu utilizo ele para diversos sensos, tá? Mas o principal é fazer a defumação, tá bom? Então, tendo ali as ervas separadinhas, que eu vou te dar uma dica que seguiu exatamente essa, alíquim seco, sálvia, casca de ovo, né? Também pilada para ela ficar bem pequenininha, muitas das vezes casca de alho, casca de cebola, tudo pilado de preferência, né? Algumas pessoas falam, ah, põe no liquidificador, bate tudo, então assim, beleza, é uma coisa bem moderna utilizar um liquidificador, vai atrapalhar? Não. Mas quanto mais natureza você for, a gente acredita que mais axé você vai ter no objetivo ali que você está querendo, tá? Mas isso é uma questão de opinião e conceito. Então, tendo aí esses itens, você vai precisar de uma vela, tá? Por que uma vela? Estou ensinando de uma forma conceitual, né? Ou seja, que eu aplico de acordo com as minhas experiências. Então, quando você vai fazer uma defumação, a gente geralmente consagra, né? A gente sintoniza, vamos dizer assim, essa defumação, essa atitude, essa atividade a alguma divindade espiritual, né? No caso, eu estou chamando, eu invoquei a força de Oxalá, de Obatalá, fiz as minhas rezas na hora que eu estava acendendo a vela e pedi para que ele fosse aí o detentor do poder que fosse prestado a mim para trazer esse axé na defumação, utilizando aquelas ervas, aquele fogo, essa reza. Então, acendi uma vela palito para Oxalá, fiz uma oração e pedi para que me ajudasse na defumação. Então, básico, sem muito mimimi. Aí, acendi o carvão de narguilha nele. Então, eu vou acelerar o vídeo daqui a pouco, porque o carvão de narguilha, ele tem um pouco de pólvora, né? E é o carvão vegetal, né? Então, ele tem um pouquinho de pólvora junto com o carvão e aí ele pega bem rápido. Fogo, tem que tomar um pouco de cuidado. Não vai fazer com a mão assim, é que eu sou teimoso mesmo. Então, toma um pouquinho de cuidado para acender. Se puder, pega com um alicate, dá uma assopradinha ali, espera um pouquinho aqui e ele vai pegar uma brasa boa. Você dá uma assoprada. Tem esse lugar aqui, esse pequeno espacinho no fogareiro, que é justamente para assoprar. Assopra devagarzinho. O ar que sobra pelos buraquinhos aqui vai fazendo com que o carvão, a brasa, enfim, seja lá o que tiver aqui, vai pegando mais fogo e você pode aí fazer uma deformação mais rápida, tá? Porque se ele não pega fogo o suficiente, você não consegue fazer com que os elementos queiram. Então, você vai gastar um minutinho ali antes de ficar jogando mil coisas, assoprando o carvão, devagarzinho, tomando cuidado para não soprar forte, para não subir elementos e pó dentro da sua carinha fofa, né? Que você está começando a fazer a deformação ali. Então, não vai sofrer acidente com isso, pelo amor de Deus. Toma cuidado com o fogo, gabela, para que você não se queime. Estou vendo o tempo do vídeo para ele não ficar tão longo. Bom, feito isso, né, carvão deu aquela queimadinha, você adiciona o elemento. Não vai exagerar a quantidade. No começo, porque senão não vai pegar fogo, então tem que ser um pouquinho. Vai dando aquela soprada de neve. E ele faz uma fumaça até que bem rápido, eu diria, tá? Então, está aí o seu fogareiro, começando a sua deformação. Aos poucos, ele vai ficando mais aí, fazendo mais fumaça. Então, no comecinho aqui do vídeo, você não está vendo muita fumaça, mas chega uma hora que vai fazendo bastante. E o ideal é sempre assoprar ali embaixo, devagarzinho, para dar esse up aí, tá? Lá dentro, vai adicionando os elementos com tranquilidade, para que isso não, de um certo modo, não abafe o fogo, tá bom? E você não perca aí o seu carvãozinho, senão você vai ter que tirar tudo para poder tentar queimar de novo, tá? Agora eu vou falar como que faz logo a deformação. Para o vídeo não ficar tão longo aí, tá? Fogareiro não faz uma fumaça gigantesca, tá? Ele faz uma quantidade de fumaça pequena e razoável. É ideal para ambientes pequenos, né? Ou para uma espécie de deformação doméstica. Então, você não vai usar, geralmente, né? A gente não usa um fogareiro para fazer a deformação dentro de um terreiro, por exemplo. Que geralmente é grande, tem bastante espaço, aí usa o teu livro. Mas dá para fazer também com o fogareiro. Só tendo essa noção de que ele não faz tanta fumaça. Então, você tem que ter paciência com isso, tá bom? Então, tá aqui, tá começando a soltar fumaça. Qual que é a dica após isso, o vídeo, para ele não ficar tão longo? É você ir andando por cada canto do ambiente. Independente de for de dentro para fora, de fora para dentro. Que isso aí é uma coisa muito conceitual, tá? Tudo bem se você quer seguir essa linha de raciocínio. Mas, ao meu ver, não precisa. Você escolhe qualquer cômodo. Começa por ele. Vai em todos os cantos. Vai passando o defumador, assim, né? Meio que fazendo um movimento para que a fumaça e o vento solte ali naquele canto. Dá umas assopradinhas para soltar mais fumaça. Vai colocando mais um pouquinho de combustível para ele fazer mais fumaça conforme você vai andando. Então, vai chegar uma hora que ele vai parar. Então, você precisa pôr fumaça, assoprar para fazer mais fumaça e colocar mais elementos meio que constantemente no fogareiro. Vai em cada canto, em todos os cômodos, inclusive no banheiro, no quintal, em todos os lugares. Passa pelos cantos e não esquece. O principal vai se conectando com aquela divindade que está fazendo ali aquela sustentação de energia. Então, pode ser São Jorge, pode ser Oxalá, pode ser um Exu, uma Bombogira, um Caboclo, um Ancestral. Ou pode ser alguma outra divindade que não tenha relação, vamos dizer assim, com a Umbanda. Como, sei lá, Hecate, Horus. Enfim, alguma outra divindade de algum outro panteão religioso ou filosófico, você pode consagrar essa defumação. Ou sintonizar com essa divindade andando pela casa, ou pelo escritório, ou em volta da pessoa que você estiver defumando. Ou em você mesmo, que você pode ir passando o defumador em você. E você vai cantando ou fazendo orações de acordo com essa divindade, com essa sintonia que você está fazendo. Se você não sabe alguma oração, você faça a sua prece, uma prece que venha de dentro. Olha, eu evoco a força de... vou dar o exemplo de São Jorge. Eu evoco a força de São Jorge, peço a São Jorge que me sintonize, que me abençoe, que me proteja na hora dessa defumação. Que vós possa trazer energia e a xerfa, afastar os maus espíritos. E vai fazendo essa prece, ou cantando um ponto de Umbanda, enfim. Vai fazendo isso a todo momento que você estiver fazendo a defumação, do começo ao fim. Para que você tenha essa xerfa, tenha essa sintonia. Quando você terminar... A galera já está começando a fazer mais fumaça. Quando você terminar aí a sua autodefumação, ou a sua defumação em alguém que você está fazendo, ou a defumação na casa ou no escritório, você deixa ele em algum canto, ali perto da vela. Pode ser em qualquer lugar, até que ele apague sozinho. E você possa esperar esfriar, e depois faz aí a limpeza normal, jogando isso no lixo mesmo. Lavando o seu recipiente, e assim que a vela apagar, jogando os restos na vela no lixo também. E se preparando para uma próxima defumação. Lembrando que o ideal é fazer uma defumação antes de cada tipo de ritual que você vai fazer. Ou então, até mesmo uma vez por semana. É muito bacana fazer isso. Uma defumação em você, na casa, ou nas pessoas que te procuram. Então, vai fazer uma defumação em algum lugar? Lembra de se proteger antes. Se você tem hábito de acender vela para onde está a guarda, ou de acender vela para alguma divindade, ou de colocar lá os seus colares. Faça essas pequenas boas práticas de proteção. Por quê? Porque quando você está lidando com uma defumação, com cuidado de alguém ou de algum ambiente, você também pode sofrer algum tipo de ataque energético, espiritual. Então, você tem que meio que se precaver, se preparar antes. Porque existe um mundo, um baixo astral, que não gosta de coisas boas, de luz. Então, eles podem acabar te atacando. E se você já está meio que protegido, você evita de ficar ruim e ir para baixo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver alguma dica, algum comentário, quiser falar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários. Se gostou aí da mensagem, da dica, curta, compartilha com os amigos. Nós estamos aqui sempre disponíveis para poder ajudar e melhorar. Gratidão, paz, luz e boa sorte.